E aí galera que se liga aqui na TV Flaresta, hoje dia 11 de agosto de 2016 Estou aqui ao lado de meu amigo Bin Laden, não é isso? É na hora, boa noite, estamos juntos Transmissão viva a partir do estádio João Dioclésio de Souza É uma grande partida onde a equipe do Flaresta vai enfrentar a equipe da Malhada Vermelha Bom, a gente, como vem acompanhando o campeonato Flaresta, a gente vê que o Flaresta é favorito Mas tem que focar porque não pode descuidar em nenhum momento Às vezes essas equipes que não são, eu diria, a favorita, acabam surpreendendo Então é o seguinte, vem de uma derrota expressiva a equipe da Malhada Vermelha E o Flaresta vem de vitória Mas vai ser um grande jogo e nesse momento acaba de chegar aqui ao meu lado Meu amigo Quequinho Chega aí irmão, vamos falar aqui com a gente, dar uma palavrinha para cada que está em casa Sobre a partida que vai acontecer nessa noite Que aqui, boa noite primeiramente E eu queria que você, que é um cara que realmente entende de futebol bastante Falar-se a sua opinião desse grande jogo que acontece hoje à noite aqui no Estadão de Ocleta Boa noite, equipe Boa noite, boa noite a galera da TV Flaresta aí Que está assistindo a gente aqui Então, portanto, eu acho, eu tenho quase certeza que vai sair um resultado muito O Flaresta com certeza vai vir com três atacantes Eu espero que seja isso, né? Isso, né? Porque o Flaresta precisa realmente Não desfavorecendo a equipe do Camarada Vermelha Mas, você sabe, né? Que o Flaresta é Flaresta, né? Então, portanto, o Flaresta eu acho que vai à procura de resultado De saldo de gols E não é que é de desfavorecer a Camarada Vermelha Mas, eu creo que vai vir com tudo o Flaresta aí, viu? Esse jogo vai ser um jogaço O Flaresta, mesmo sem grandes jogadores Que não vai poder estar presente na partida de hoje Mas, o elenco que tem, tem tudo para sair daqui para uma vitória Essa é a minha opinião E a sua? Oxa, a minha opinião é a mesma Porque o Flaresta é um time muito forte Com um jogador de fora, um jogador daqui E aqui também tem jogador Com certeza Tem craques aqui, na verdade Tem muito craque aqui em Flaresta, né? E você é um deles, né? É, dizem por aí, né? Mas, eu espero que a gente está falando Voltando ao assunto do Flaresta Então, voltando ao Flaresta é um time muito forte E eu espero, até Cícero Que o Edson, o professor Edson Ele trouxe o goleiro Porque, realmente, o S1 foi expulso É verdade, é verdade Então, portanto Vem, vem, vem Vem com... Eu espero que venha um seto Que venha o Sirinei Que eu vi ali a camisa número 7 ali No lugar do Knicks Eu acho que a equipe do Flaresta é muito forte É muito forte Está dando uma oportunidade O atacante do Altaí O atacante joga muito, muito bem Para dar uma oportunidade Da galera daqui de Flaresta É, dá uma oportunidade Da galera de Flaresta aqui Então, portanto Eu espero muito o goleiro Do Flaresta É, e só lembrando Que você vai estar com a gente Durante toda a transmissão Não é isso? A gente vai acompanhar aqui Estamos só conversando E você vai estar com a gente Até o final Não é isso, Kekim? É isso mesmo Estaremos até o final Com a transmissão A gente está convidando Alguns atletas De outras equipes Para transmitir também Um jogo Juntamente com a gente Para eles sentirem também Na pele Como é entrevistar Bom, na realidade Meu amigo Bilal está do outro lado Da câmara Mas ele sempre dá as coordenadas Aqui para a gente Bem lembrado A gente Estamos aqui Outras equipes Que realmente Queiram que a gente Faça um trabalho decente Como a gente sempre faz Na realidade Faz com muito carinho Quem realmente interessar Estamos à disposição Procura meu amigo Bilal Mais conhecido como Galo Procura Sincero Gil Sou o nosso editor-chefe Que está lá no nosso estúdio Lá mandando tudo Para você Meu amigo Ronaldo Matheus Quero mandar um abraço Para todos, né? Como falei de Ronaldo Meu amigo Bilal E também é isso Estar lá na cabine Lá Cobrindo tudo Então é o seguinte A gente Não é só eu e Bilal Por trás da gente Tem outras pessoas Também trabalhando Então desde já Vamos torcer Que seja um grande jogo E estamos juntos Não é isso meu amigo Quer que eu? Isso mesmo Estamos juntos Se você precisar Até Cícero Você pode pegar até Uma entrevista aqui Com o jogador Tem um Ron Tem um Sirinei agora Com disposição Que para alegrar Que a galera Vai querer Uma palavrinha deles Com certeza